Histórias do povo brasileiro A história do futuro Durante muito tempo no Brasil, a educação era um privilégio. A minha filha, uma vez ela está com 12 anos, eu fazia 13, ela está na sexta série. E eu estudei um bocado de tempo, não passei da segunda. Mas esta realidade mudou com o Bolsa Família, que condiciona o pagamento do benefício à presença das crianças e dos jovens na escola. Isso aqui sou eu. Isso aqui é meu irmão. Em 10 anos, o avanço foi impressionante. O número de crianças de 0 a 3 anos na escola dobrou. O de 4 a 5 anos chegou a 77%. E o de 6 a 14, a 98,2%. Minha mãe, meu pai, eles não tinham a oportunidade que eu tive hoje, que eu tenho hoje. O ensino também avançou com o Mais Educação, que garante aulas de reforço, canto, dança, esporte, computação, além de alimentação de qualidade. As escolas de tempo integral cresceram de 1.400 em 2008 para mais de 49.000 em 2013. A resposta foi magnífica. Destruindo preconceitos, as mais de 17 milhões de crianças e jovens do Bolsa Família têm aprovação igual e evasão menor que a média nacional. Fazer ciências sociais na Universidade Federal, reconhecer de onde você vem, né? Eu vim da periferia, sou negro, da escola pública. Estava em par de igualdade com qualquer um daqueles que... daqueles que... dos meus colegas. O Brasil mudou para todos, mas mudou ainda mais para suas crianças e jovens. Meu nome é Thiago e eu quero ser dentista. E eu pretendo ser ator. E eu quero ser advogada. E eu quero ser bióloga. Quero ser engenheiro mecatrônico. E eu quero ser médica. E eu quero ser cientista. Eles, agora, podem sonhar. Meu nome é Bianca e eu quero ser monitora. Quero ser piloto de avião. Quero ser engenheiro mecatrônico. E eu quero ser ator. Bolsa Família. 10 anos mudando o Brasil. Legenda Adriana Zanotto